Música São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros. Além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios, nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agroseguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café, cana-de-açúcar, carne bovina, leite, citros, papel e celulose, olericultura, soja. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. Boa noite a todos. É uma honra tê-los novamente aqui no Caminhos do Agro São Paulo. E hoje vamos falar de um tema que é fundamental e que faz a diferença entre ter um negócio bem sucedido e um problema na sua produção, que se trata da comercialização. Mais do que produzir de maneira eficiente, é importante colocar os nossos produtos na gôndola do supermercado, no amazém do nosso cliente e, de fato, fazer a diferença no agronegócio como um todo, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, dos mercados que estão sendo conquistados a cada ano pelo nosso agronegócio. Hoje nós vamos falar, então, sobre comercialização e como isso afeta os vários elos da cadeia, os seus detalhes, as suas particularidades. E para me ajudar nesse trabalho, eu tenho hoje o prazer de ter comigo aqui a Juliana Cardoso, que trabalha na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, responsável pelas atividades de abastecimento e segurança alimentar. também está comigo hoje o Fernando de Gop, que é o presidente da Copercitos, uma das maiores cooperativas do Brasil e um patrimônio aqui do Estado de São Paulo. De Gop tem feito um trabalho fantástico na comercialização tanto dos produtos do agro como os insumos para os produtores, tanto de São Paulo quanto de outros lugares do Brasil. E para fechar essa roda de conversa aqui, ou seja, 360 graus, eu também convidei o meu amigo Stefano Engelhardt do Carrefour, para que possamos, então, falar da comercialização na ponta final, que é a ponta com o consumidor. Durante a pandemia, todos esses elos trabalharam de maneira sincronizada para que no Brasil não houvesse falta de alimentos, falta de produtos, desabastecimento. Então, sem dúvida alguma, é um trabalho em equipe e que hoje nós teremos aqui o prazer de discutir com todos vocês que estão nos assistindo. O agronegócio, por ser bastante diversificado e envolver diversas cadeias produtivas, enfrenta desafios específicos dependendo de cada elo e também das diferentes culturas. Para a comercialização de produtos, há vários requisitos de mercado que devem ser atendidos, exigindo constante aprimoramento da gestão do negócio e uso de ferramentas para ajudar a comercializar o que é produzido no campo e processado na indústria, de forma rápida e eficiente, a fim de levar alimentos saudáveis e seguros para o consumidor. Do lado do produtor, que precisa vender o que produz, existem inúmeros desafios, tanto na parte de produção e logística, quanto de precificação. A depender dos produtos e dos canais de vendas utilizados, assim como do comportamento do consumidor, o produtor pode ter um bom desempenho ou enfrentar barreiras para o escoamento de seus produtos. A organização dos produtores em cooperativas pode ser uma alternativa para melhorar as condições de comercialização, uma vez que as cooperativas compartilham boas práticas e conseguem acessar diferentes mercados e políticas públicas. Também é importante atentar-se às novas demandas do mercado, de modo a se adaptar tanto em relação aos produtos ofertados, buscando identificar os que estão em alta e desenvolver novos nichos de mercado, quanto às novas plataformas e canais de venda. Independentemente do elo, a modernização do agro é fundamental, assim como a sua integração. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo dispõe de programas e ferramentas por meio de seus institutos e coordenadorias, tanto para atender o produtor rural e ajudá-lo a aprimorar a comercialização de seus produtos, como para os demais agentes na tomada de decisão, fornecendo informações de mercado, sanitárias e de produção, tornando o agronegócio paulista mais competitivo. Eu queria começar hoje essa conversa com a Juliana Cardoso, que se juntou a mim à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo logo no início da gestão. A Juliana tem uma experiência de gestão pública, fez a sua formação na Universidade de Colúmbia, em Nova York, e tem me ajudado muito na gestão da Secretaria e agora mais dedicada à questão do abastecimento. Juliana, muito prazer, superobrigado aí, não só por participar hoje aqui da nossa live Caminhos do Agro São Paulo, mas também por toda a parceria ao longo desses quase dois anos aqui na Secretaria. Juliana, conta pra gente um pouco desse trabalho que você e nós todos na Secretaria temos feito em relação à segunda palavra que dá o nome à Secretaria, que é abastecimento. Como é que isso se deu aqui na pandemia? Como é que são os nossos planos dentro da Secretaria de Agricultura? Bom, secretário, obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, faço questão de dizer aqui que é uma alegria servir o Estado de São Paulo ao seu lado e ao lado de tantas pessoas super competentes que a gente tem na nossa equipe. Para a gente, acho que o que é importante a gente começar a falar sobre a questão do abastecimento é lembrar quem são os diferentes públicos, né? Porque o agro é extremamente diverso e a gente tem produtores em diversos níveis também de capacidade atual, né? E de também potencialidades. Então, quando a gente fala dessa questão do abastecimento, a gente tem que pensar em cada um dos personagens que fazem parte desse processo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer à toa é a questão desse fluxo de produção, né? Para que a gente possa fazer um bom e pleno abastecimento alimentar, primeira coisa, a secretaria tem que estar integrada como um todo. É importante que a gente saiba ali da extensão rural, o que está tendo, tenha toda a segurança e sanidade do processo através da defesa agropecuária, tenha as melhores tecnologias de produção instaladas no campo e já efetivadas ali no seu dia a dia do produtor rural. E, por último, o abastecimento chegando com toda essa amarração para que a gente consiga evoluir. Então, pensando em tudo isso, a gente tem diferentes elos dessa cadeia, né? Então, a primeira coisa é o produtor na sua porteira. Ele produz e daí ele precisa de alguém que vá fazer a logística e o transporte desse produto dele. Aí, para onde que ele vai? Ele pode ir para o entreposto, né? Que é todo o processo de modernização desse sistema de entrepostagem que está sendo feito sob a gestão do secretário e do governador Doria, para que a gente possa modernizar e fazer canais de distribuição que sejam mais eficientes e que consiga dar mais oportunidade aos produtores para que o produto reduza a quantidade de intermediários que tem, portanto, espremendo a margem dos pequenos produtores e dos médios também, em grande parte. Outro L importantíssimo para a gente entender e conseguir destrinchar é a própria cadeia de alimentos, né? Acho que o secretário traz muito conceito para a gente se debruçar em falar de integração das produções, né? A gente sempre tentar levar aos pequenos produtores e aos médios que tenham, no mínimo, um contrato, né? Para que ele consiga ter uma produção que ele saiba que vai ser comercializada, que ele tenha um destino e que também ele consiga se planejar para que ele possa ter esse produto ao final de cada safra de uma maneira que não sobre e que não falte, né? Acho que esse planejamento, todas as técnicas são importantes de serem introduzidas ao campo. O elo seguinte, né? A gente, então, fala do produtor, a gente fala da logística, a gente fala da entrepostagem e aí a gente vai para os canais efetivos de comercialização. Então, dependendo do tamanho desse produtor rural, em geral, os pequenos produtores têm uma política de fomento e incentivo através das compras públicas, né? E eu tenho a alegria de dizer que aqui na Secretaria, pela primeira vez, a gente conseguiu implantar um projeto que é a composição de cestas verdes, né? Então, a gente adquire produtos de frutas, verduras e legumes para entregar para a população vulnerável, privilegiando os produtores que também estejam numa situação mais vulnerável, portanto, inserindo recursos nas pessoas que realmente mais precisam, entregando produtos e alimentos saudáveis para pessoas também nessa situação de vulnerabilidade, com um recurso de 10 milhões e meio fruto de uma parceria com o Ministério da Cidadania. Então, a gente tem essa política de fomento e a gente pretende expandir o máximo que for possível, porque é a primeira porta de entrada para o produtor rural, ali, dos programas específicos para essa categoria, dos pequenininhos. Um outro projeto que é muito importante para a gente, que ajuda nessa primeira entrada, é o canal Edital Paulista, né? Em que todas as compras públicas da agricultura de pequeno porte, a gente consiga enviar um mailing ali para esses produtores terem acesso a tudo que está sendo comprado, seja numa prefeitura, seja no próprio estado, para que eles consigam acessar. Quando a gente pensa no médio produtor, a gente também tem uma política aí, em parceria, a Stephanie está aqui também, em parceria com a APAS, que para a gente é bem relevante, vai ser lançada em breve, não sei nem se eu posso dar um spoiler aqui, né, secretário, que é basicamente uma plataforma em que a gente conecta a oferta com a demanda. Então, a parceria com a APAS é que a APAS traga todo o universo de mercados para que eles consigam enxergar por georreferenciamento, por tipo de produtos categorizados de uma maneira simples e fazer uma cotação automática com os produtores que têm ao seu redor. Acho que essa é uma política importantíssima para aqueles produtores que são médios, que já têm uma característica ali de volume, de padrão, de compromisso de entrega ali recorrente e que ele consiga fazer essa estruturação diretamente para os mercados, no estímulo da compra local, para que os mercados consigam enxergar todos os produtos ao seu redor, fazer uma cotação online de forma simples, rápida, ágil, consiga ambas as partes ali qualificar essa interação e com isso a gente estimule esse comércio um pouco mais direto, porque, como eu falei para vocês, que existem vários elos, da mesma forma, nesse caminho da entrega do produtor até o mercado, a gente, por muitas vezes, encontra elos que a gente vai perdendo a eficiência do processo, perdendo o período de vida do produto, portanto, ele fica menos tempo na gôndola e a gente acaba também fazendo com que o produtor ganhe menos, né? E, por último, sem me alongar demais, mas acho que é importante citar que para os grandes, às vezes a gente fala, ah, mas a secretaria cuida dos grandes, acho que o grande estímulo que a gente pode dar e talvez seja um legado extremamente relevante que a gente quer muito deixar nessa gestão é a gente entregar um plano estadual de abastecimento alimentar, onde a gente pense todos esses elos da cadeia interagindo, mas dando maior eficiência para cada um deles. Então, quando a gente para para pensar em termos de logística de escoamento, por exemplo, a gente tem muita perda no processo e, obviamente, essa perda resulta em perda de receitas, perda de oportunidades, perda de impulsionamento e alavancagem dessa cadeia produtiva. Então, são vários caminhos importantes e relevantes para a secretaria. a gente olha isso com muito cuidado, a gente tem direcionado cada um dos produtos aqui que eu citei, cada um desses serviços, direcionado para cada um dos públicos, entendendo os diferentes graus de maturidade e de momento que cada um dos produtores está e, dessa forma, a gente vai fomentando, impulsionando o nosso agro. Muito bom, Ju. Acho que esse resumo que você nos deu aqui é exatamente como a cadeia do agro funciona, ou seja, desde o início dela até antes, na concepção, no desenvolvimento das sementes, das variedades e passando desde o produtor até chegar na ponta final no consumidor. E, obviamente, há o retorno desses consumidores sobre o que eles entendem que é a entrega, a percepção de valor para todo esse trabalho que é feito. Obviamente, que é importante lembrar que o agro brasileiro é uma atividade fundamentalmente concebida pelo setor privado. Então, toda essa dedicação, todo esse trabalho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sempre leva em consideração de que esse é uma atividade do setor privado. então nós trabalhamos sempre sob a ótica da liderança da iniciativa, ou seja, mostrar aonde nós devemos chegar, qual a expectativa de desenvolvimento de toda a cadeia do agro para que os próprios atores do setor privado possam ocupar esse espaço de maneira que ele seja obviamente inclusivo. Nós temos olhado muito os pequenos produtores para que eles tenham o mesmo nível de acesso às tecnologias que hoje os grandes produtores têm. E, sem dúvida alguma, um ator fundamental desse processo de desenvolvimento do agro no Brasil são as cooperativas. E, portanto, eu queria convidar aqui o Fernando de Gobi, que é presidente da Cooperstuitos, uma das maiores cooperativas do Brasil. Tem hoje uma rede de mais de 35 mil cooperados, 35 mil associados. Tem tecnologia de ponta para fazer o monitoramento desses associados, ou seja, com tecnologia de telemetria, de georreferenciamento, de demanda e necessidades dos produtores. Para quê? Para que ele possa segurar esses 35 mil produtores acesso ao mercado. Se ele não tiver um produto padronizado, com qualidade, o que a Juliana levantou, que é essa questão dos contratos, de obedecer um regime natural do sistema produtivo, do sistema de comercialização, ou ele acaba com muito estoque, ou ele compra produto errado. nada. Então, a gestão do processo é fundamental para o sucesso de uma organização que busca atender principalmente os médios pequenos produtores que, no seu conjunto, são uma potência e essa potência chama Copercitos. Fernando, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui e, sem dúvida alguma, a gente quer ouvir um pouco de você, como é que é, como é que tem sido, né, desde a sua gestão e esse fortalecimento da Copercitos, os desafios, né, você tem desafios de comercialização dos dois lados, gestão de pessoas, bom, uma infinidade que eu não vou aqui ocupar o seu espaço, deixar você contar em primeira mão como é que é esse gigante aí que é a Copercitos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gustavo, muito obrigado pelo convite, quero aqui agradecer também a presença da Juliana, do Stefani, bom, a Juliana já explicou muito bem parte do processo, né, e dizer assim, que nós temos mais de 90% do quadro pequenos e médios produtores, então, são predominantemente 9 mil cuja principal atividade é cana-de-açúcar, em torno de 8 mil e 500 pecuária, temos 7 mil produtores no café, 3 mil e 800 em citros, 3 e 200 em grãos, soja e milho, mais de 2 mil em atividade de HF, e 70% desse quadro de cooperados está no estado de São Paulo, então, realmente, os números que foram apresentados aí no vídeo, eles dão conta da importância do estado de São Paulo para o agronegócio, quando você olha mais na ponta da cadeia, você tem aí as agroindústrias, frigoríficos, usinas, indústria de suco, de laranja, que também atendemos, nós temos hoje na nossa carteira 74 megagrupos, que são grandes grupos industriais, que tem usado também a logística, tem usado o apoio técnico da cooperativa, e é bastante importante também o contexto. Bom, a Juliana falou das ações do governo com principalmente o produtor de alimentos, de HF, de produtos que vão para o supermercado, que estão nas feiras, que tem feito um trabalho excelente o estado, e nós temos também muitos pequenos e médios produtores que trabalham com commodities, trabalham com milho, com soja, com café, com laranja, e a cooperativa, ela tem conseguido apoiar com armazenagem, nós temos silos estratégicos no estado de São Paulo, temos silos em Araçatuba, silo em Bebedouro, Colina, Santa Cruz das Palmeiras, Voto Poranga, são mais de 16 silos para recebimento de produção, armazéns de café em Pinhal, em Garça, em Altinópolis, nós temos um armazém de açúcar também em Barretos, que é um dos terminais, um dos melhores armazéns aí do Brasil, então a gente apoia muito pequeno e médio produtor no recebimento, armazenagem, no escoamento dessa produção também, porque você imagina um médio e pequeno produtor, como é que faz chegar em Santos esses produtos, como é que negocia com uma trading, como é que vai redear essa operação, eu estive a semana passada em São Manuel, numa cooperativa de familiar de café, e a gente está entendendo lá, lá é uma região de café de excelente qualidade, tem propriedades a mil metros de altitude, e percebemos uma dificuldade na classificação do café, na prova, então a gente está apoiando, porque você imagina um café lá que classificou em quarto lugar regional, foi para a competição do estado, classificou em primeiro, então quer dizer, faltava mais provadores, gente com maior capacidade para poder atestar essa qualidade, e pequenos produtores, o que é muito interessante, então a gente vê nesse movimento oportunidades, fundamos aqui uma cooperativa de agricultura familiar, a CooperFan, ela conta hoje com 140 produtores, fizemos uma operação de fair trade, uma grande indústria de sucos aqui do estado de São Paulo, então a própria cooperativa busca a certificação, então a cooperativa uma vez estando certificada, ela já apoia o produtor no processo, temos conseguido os preços, mesmo com essa valorização recente, aí que é importante da caixa da laranja, nós estamos conseguindo preços nessa operação, 35% acima do mercado, e já fizemos aí 500 mil caixas esse ano nesses 140 produtores, então a gente entende que dá para fazer mais, é óbvio, a gente também investe muito no suporte, na tecnologia, nos processos de certificação, da cadastro ambiental rural, já fizemos mais de 5 mil aqui, para os produtores, e com o governo do estado, desenvolvemos um programa de fomento de plantio de soja, que tem agregado bastante valor para os produtores, estamos avançando, aí você disse da tecnologia, do georreferenciamento, mais de 40 mil propriedades hoje georreferenciadas em sistema, então eu sei que você tem um projeto importante, que é dar realmente uma espécie de Waze rural, para que o produtor tenha suporte legal, que tenha socorro no momento que ele necessita de uma ambulância, de uma polícia, de um bombeiro, e até um endereço, que isso é a dificuldade de muita gente que mora hoje na zona rural, e eu enxergo que tem muita coisa ainda, Gustavo, que nós podemos fazer com as parcerias. Muito bom, Degovi, eu acho que é nessa linha do que você está fazendo o que a gente entende que é preciso fazer para o Estado todo, acho que para as pessoas terem uma dimensão do Estado de São Paulo, nós temos mais ou menos aqui 350 mil propriedades rurais do Estado de São Paulo. O tamanho médio dessa propriedade é por volta de 60 hectares, ou seja, é uma propriedade que para algumas atividades é grande, no caso de folhas, hortaliças, mas para outras atividades como cana-de-açúcar é uma propriedade relativamente pequena, mas essa é a média, 350 mil, nós temos aí a Copercitos trabalhando com 35 mil, 70% aqui no Estado de São Paulo. Então, tem outras cooperativas, o sistema cooperativo, como o Degovi falou, dá a escala necessária para o agro, porque o agro ele é um setor super competitivo, então qualquer mudança que você tenha na matriz de custo, ela tem um impacto muito grande, porque você não tem uma barreira de entrada por produto, ou seja, é realmente um mercado liberal onde você, seja proprietário de terra, seja aquele produtor profissional que aluga a terra, ele pode operar em qualquer mercado, não há restrição de operação nos mercados. E a cooperativa, pelo que eu conheço, é, sem dúvida alguma, uma das ferramentas mais eficientes para que esse produtor possa ser competitivo, porque ele não precisa colocar todo o capital dele em ativos, como foi descrito aqui pelo Fernando, assilos, por exemplo, ou a toda a parte de tecnologia onde a cooperativa presta esse serviço, então o produtor foca naquilo que ele precisa fazer. É sempre muito bom ouvir aí o trabalho que a CooperCitus tem feito, depois nós podemos voltar aqui e conversar um pouquinho também, acho que de crédito também é uma área que a CooperCitus depois com a Credit Citrus, né, cresceram muito e que cada vez mais é fundamental para que o produtor possa ter acesso. Bom, eu queria dar um salto aqui e passar para vocês o Stefan Engelhardt, que é diretor aí do Carrefour, conhece tudo sobre como comprar dessas cooperativas, como comprar desses produtores, comprar das indústrias, ou seja, isso é uma arte saber comprar bem e não comprar bem não é só comprar barato, precisa comprar o que o consumidor quer comprar e no preço correto, porque ele também tem os concorrentes dele, que não são moleza e portanto para manter competitivo nesse mercado precisa saber comprar bem. Stefano, você que é francês, adotou o Brasil como a sua pátria-mãe, me falou outro dia que até bandeira você já jurou, assim como nós aqui brasileiros, como é que você tem visto a mudança de comportamento dos consumidores, como é que os supermercados têm se adaptado, como é que foi essa reorganização durante a pandemia, porque você ia numa linha de consumo, de repente vem uma pandemia e muda muito do que as próprias pessoas haviam traçado como uma direção e aí você tem que reorganizar toda a sua cesta de produtos. Bom, super boa noite, Stefano, deixo para você fazer as suas colocações sobre esse mercado de consumo de alimentos do Brasil que é um dos mais sofisticados do mundo. Secretário Junqueira, boa noite, uma enorme satisfação estar com você aqui, Juliana, Fernando, prazer estar falando aqui, debatendo com você. só corrigindo uma coisa que você falou, eu sou também brasileiro, eu jurei a bandeira e contei o INE porque adotei, me tornei um brasileiro. Então, isso faz 20 anos e com muita felicidade, eu posso falar também bem e mal das coisas sem medo de ser feliz. Mas, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar vocês da Secretaria de Abastecimento, você como secretário, a Juliana e tuas equipes, as equipes de vocês, pelo fato de nunca ter desabastecimento no Estado de São Paulo e nem no Brasil. Isso é muito importante ressaltar isso com um Estado que é um país do tamanho de um continente, o Estado de São Paulo maior do que a França e praticamente o Estado da França e alguma coisa difícil de imaginar que ele não teve nenhum programa de abastecimento. Sim, quando foi decretada a quarentena, tivemos uns 15 dias de procura grande por certas categorias de produtos, arroz, feijão, massas, alguns produtos também de higiene, mas foi 15 dias e passou e estivemos com o abastecimento funcionando, funcionando muito bem, logística funcionando, eu acho que isso é um fato que a gente sempre tem que relembrar. Sobre a questão de hábito de consumo, no fundo, o supermercado ele comprava até pouco tempo atrás, comprava ou de indústria ou de produtores, vendia, mas não se perguntava sobre a origem dos produtos, como eram feitos esses produtos e onde vinha, porque ninguém se perguntava sobre isso. Esse movimento de conscientização do consumidor começou nos países mais maduros. Se a gente pegar a Europa, por exemplo, a Europa, a gente vê já há alguns anos o interesse pelo consumidor de saber de onde vem esse produto, como que ele foi feito, se tem agrotóxico, e a gente vê cada vez mais uma procura por produtos bio, que a gente chama de orgânicos na Europa, nos países da Europa. No caso do Brasil é mais difícil porque tem a questão do calor e menos estações marcadas que fazem que o produto orgânico é mais difícil. Produzir faz as fragas, a gente sabe. Mas o que é interessante é que esse movimento chegou no Brasil. chegou onde eu diria para vocês para mim uns três anos atrás. Eu acho que foi realmente um movimento muito forte que se acelerou, o consumidor tem informação, está cada vez mais interessado em fazer pesquisas, procurar informações, ele tem o celular inteligente para fazer isso e faz isso. Então, nós temos um movimento muito forte no Brasil de procura para alimentos de qualidade. O que quer dizer alimentos de qualidade? É frescor, é sabor, é origem dos produtos, ou seja, cada vez mais a gente vai falando de rastrabilidade dos produtos. Eu vou dar alguns exemplos, uma plataforma de rastrabilidade chama Rama, que é realmente conhecer a origem dos produtos. Se você for, por exemplo, um supermercado que ela é fúm, você tem os produtos de marca própria, a gente chama sabor e qualidade, que é nossa marca própria para FRV, produzir algumas verduras. Nós podemos ter, nós temos um QR Code que com o teu celular você consegue saber exatamente toda a vida do produto. Se teve, qual é a mão de obra que produz esse produto, quando foi feito, aonde que ele passou, quais foram os intermediários, etc, etc, etc. Então, são cada vez mais informações que o consumidor está procurando. Então, eu acho que isso é bem interessante. sabor, frescor, origem dos produtos e cada vez mais, cada vez mais, e isso foi dito várias vezes nessa conversa, uma procura muito grande por regionalidade, ou seja, produtos regionais cada vez mais que tenham produtos de qualidade. Vou dar um exemplo perto de Registro. Nós, como supermercado, ajudamos um produtor de banana, eu vou citar aqui porque eu acho um bom exemplo que o Correa, o produtor de banana Correa, que fazia uma banana com muitos defensivos e a gente desenvolveu juntos uma banana sem defensivo, com muito pouco defensivo. Então, eu acho que isso é interessante. E o supermercado ouveu os seus consumidores falando com o produtor, olha, vamos trabalhar juntos para desenvolver um produto, vamos dizer, de melhor qualidade. e isso acontece e aconteceu e vai ser cada vez mais uma raridade. Eu acho que tem, desculpa, eu acho que tem essa questão do consumidor, tem que ter uma aceleração que aconteceu com a pandemia, sem dúvida. A pandemia fez as pessoas cada vez mais olharem essa questão de qualidade dos produtos. Eu acho que isso é uma aceleração, não é um fato novo, é um processo de aceleração. Claro que nós tivemos uma aceleração também das vendas online, a venda online de alimentos antes da pandemia praticamente era nula. Com a pandemia, pelo fato de algumas populações ditarristas não podiam ir nas lojas, não vamos esquecer que somos atividade essencial, ou seja, a gente ficou aberta durante toda a crise da pandemia, estamos abertos ainda, teve uma, as populações de risco ficaram em casa, pessoas mais idosas fazendo a compra online, isso é um fato totalmente novo. Então, nós temos os pedidos de comida online que foram multiplicados por cinco, é um fato extremamente novo e que não é passageiro, isso é o ponto. A gente vê uma consolidação dessas vendas online, questão de alimentos, isso é novo, inclusive de alimentos perecíveis, isso é ainda mais novo. Eu acho que isso, a gente tem que integrar isso, é bem interessante. Nós temos também uma questão que está cada vez mais importante visto pelo consumidor que é a questão do descabço. Eu acho que hoje, a gente estima que 30% de todos os alimentos produzidos, de uma forma ou de uma outra se perdem. Ou nas estradas, pela logística, como você sabe, talvez não funciona bem, ou pelo simples fato de não poder conservar bem os alimentos, do próprio consumidor, inclusive, e a gente vê cada vez mais uma procura, uma preocupação muito grande pelo desperdício. Nós temos alguns, uma plataforma nesse sentido, eu vou dar um exemplo. Você tem algumas frutas, legumes que não têm padrão, mas que têm qualidade. Então, nós procuramos esses produtos, nós estamos com esses produtores, com esses produtos que não têm padrão, mas que a gente vende em nossas lojas. O interessante qual é? Esse produto, ele tem o mesmo valor nutricional, tem a mesma qualidade nutricional que tem um alimento que tem padrão. Só que antes era descabçoado. hoje, ele é vendido nas lojas a um preço de 1% inferior a um produto de perdonidade. Então, são iniciativas muito interessantes. Eu acho que cada vez mais o consumidor está interessado nessas questões e questiona a gente. Isso é o ponto interessante. E se tem uma coisa que ele não gosta, hoje com as redes sociais, tem um consumidor que se manifesta. Hoje, você não pode dizer, eu estou fora dessa história. Você tem que estar dentro desse movimento. Nós criamos, início de 2018, um movimento que a gente chama de Act of Food, ou seja, agir pela comida de qualidade a um preço justo, boa qualidade. Como que a gente faz isso a um preço justo? Desenvolvendo marca própria. Isso te permite vender um produto de qualidade igual a qualquer produto a um preço 30% inferior a um produto que você venderia que não seria da sua marca. Então, são coisas bem interessantes. Eu acho que tem a questão da omnicanalidade, que é muito importante, venda lojas físicas com as vendas online. Eu acho que isso... Esse mundo, hoje, ele não é mais separado, ele se fala, e o consumidor que hoje faz seu pedido no online, amanhã ele vai numa loja, pode ser um intermercado, pode ser um intermercado, pode ser uma loja de conveniência, um atacadão, ele não tem mais fronteiras, ele não tem mais cirúrgios, ele faz conveniente para ele o que tem melhor para ele. Então, e tem um ponto também que a gente está muito atento em relação ao alimento, que é a questão da educação. A gente entende que a gente tem que ajudar no seu papel como supermercado, supermercalista, e ajudar o consumidor no consumo que ele faz. Ou seja, nós temos, por exemplo, uma futec, que se chama CyberCook, que é interessante, que era uma compilação de receitas e cozinha, que a gente adquiriu uns cinco anos atrás, e que hoje a gente consegue propor para os consumidores receitas para uma família de quatro pessoas com porções a menos de dez reais por pessoa. Então, são coisas, você começa a interagir entre o digital, a questão física, produto na loja, de qualidade, como não desperdiçar, e aí você começa a criar esse sistema. Então, há grandes mudanças desse acelerador, eu acho isso. Muito interessante, Stefano, eu acho que realmente essa experiência com o consumidor, a maneira como você interage com ele, hoje, é fascinante, porque ela é online, o retorno dele é imediato para seus canais todos de comunicação, a sua ouvidoria, o seu fale conosco, a maneira como você interage com eles, e aí eu queria pegar um gancho do que você falou e trazer você e o Fernando e a Juliana aqui para um bate-papo, começando com o Fernando, Fernando, o que o Stefano coloca, muitas vezes a gente olha, a gente tem a tendência no agro a olhar isso de maneira compartamentalizada, ou seja, o supermercado está impondo ao produtor uma série de exigências, de regras e tal. A hora que a gente escuta aqui o Stefano falar, eu não estou exigindo nada, eu só estou trazendo para o produtor, para o meu fornecedor aquilo que o meu cliente exige de mim. É óbvio que você tem as suas estratégias de mostrar a sua marca própria, as suas facilidades, e aquilo, em parte, pode induzir o cliente. Mas se não for bom, o cliente também tem muitas opções. Fernando, como é que você olha essa essa mecânica toda do lado do produtor? O que você precisa levar essas informações por outro lado? A produção agropecuária é super competitiva, está certo? Você está trabalhando para reduzir custo, porque muitas vezes o preço é determinado, mesmo em produtos, eu diria, industrializados, você tem uma comoditização, porque os processos de produção hoje fazem isso. Por outro lado, o consumidor busca a diferenciação, ao mesmo tempo, essa diferenciação às vezes tem um ganho dentro do supermercado, mas não tem ganho revertido para o fornecedor, ainda são mercados de nicho, gerenciando 35 mil produtores. Óbvio que você tem todo tipo de produtor aí, tem esses menores, que são os 140 famílias, mas como é que você olha, escuta aqui o que o Estefano está colocando, e como é que você traduz isso para os seus produtores, porque você de fato é a ponta que consolida todo esse fornecimento. Bom, eu vou fazer uma breve linha do tempo aqui da evolução da agricultura, a agricultura começou na idade do cobre, quando alguém usou lá alguma ferramenta, cavou o solo, plantou uma semente, começou a produzir. Essa é a agricultura 1.0. para chegar na agricultura 2.0 foi no início do século XX, foi com a invenção do fertilizante químico e também os defensivos, pesticidas e as máquinas que foram inventadas ali. Depois nós viemos para a genética modificada, que foi lá pela década de 70, 3.0, e viemos para a agricultura 4.0, a partir daí não tem mais tempo, a agricultura 4.0 ela é marcada, pela agricultura de precisão, por ferramentas para você usar de forma mais racional os recursos e agora ela vem muito forte com as tecnologias digitais e principalmente com robótica de ponta, com algoritmos de alta complexidade e a gente que está aqui sentindo tudo isso, que a cooperativa trabalha em todas as atividades, desde a semente que é colocada no solo, as máquinas que fazem cultivo, que colhem e também as ferramentas digitais e a agricultura de precisão, eu acabo colocando aqui por minha conta um item fundamental para a agricultura 5.0 que já começou, que é a sustentabilidade, eu acredito que se a gente não tiver processos sustentáveis, nós não vamos ter sucesso na agricultura, então hoje a cooperativa ela trabalha oferecendo uma gama muito grande de serviços para você fazer melhor os processos, então através de algoritmos hoje, que os VANTES, aqueles drones de asa fixa desenvolvem projetos com câmera multispectral, RGB, ele faz classes de declividade, Gustavo, no terreno de milímetros até, então você consegue desenhar projetos de conservação de solo e projetos de plantio onde nós temos conseguido colocar 15% a mais de plantas numa mesma área, fizemos um trabalho inédito no mundo aqui, na Inguaíra, com milho doce, nós conseguimos projetar o tráfego do pulverizador, o tráfego das rodas do pivô central na plantação e não colocar semente nesses lugares que os pneus vão passar, porque as plantadoras hoje, elas têm sistemas de contagem de população de semente, têm sistemas ligados a satélite que abrem e fecham cada linha de plantio e você consegue executar um projeto que você fez com essa precisão, precisão de um centímetro e meio na guiada por satélite e executar ele exatamente como estava projetado, isso deu uma economia de em torno de 7% de sementes e elevou a produtividade em 20% nessa área, então isso é um impacto fantástico, o resultado está aí, a gente tem vários casos que têm conseguido entregar melhores resultados, plantio de 5 hectares de café de um produtor que eu fui visitar semana passada, que ele conseguiu nesse plantio colocar 12% a mais de plantas, reduzir em 22% as manobras, é o índice que a gente tem conseguido nas propriedades, então a economia de diesel, taxa variável de fertilizante, evitando contaminação de lençol freático, a resíduo mínimo, que o Stefani comentou aí, a gente não consegue ainda fazer uma agricultura orgânica em escala, mas tem várias iniciativas que a cooperativa também está entendendo, um dos mercados que mais cresce hoje, que todas as empresas de defensivo estão investindo é em biológicos, e aí nos biológicos você tem controle, biológico você tem bioestimulantes também, para resistência das plantas, para que as plantas não sejam tão suscetíveis a pragas e doenças, isso vai levar para a gôndola do supermercado um produto de qualidade, um produto com confiança, com resíduo mínimo, com transparência, por causa da capacidade hoje de monitorar todo esse processo, então eu acredito muito nesse sistema complementar e sinérgico, eu acho que a cooperativa tem um papel de fazer esse trabalho, porque para comprar uma máquina dessa hoje, de 100 mil dólares, com toda essa tecnologia embarcada, o produtor médio e pequeno não consegue, a cooperativa compra esses ativos, leva isso através de prestação de serviço, e eu tenho usado muito uma expressão aqui, que nós temos um papel de desembarcar a inovação e tecnologia no campo, levar quando o produtor precisa, na medida que ele precisa, e entregar valor, que quando a gente fala da cadeia de valores, nós como cooperativa, a gente entende que nós só vamos conseguir capturar valor se entregar primeiro para quem está produzindo, e esse é o grande desafio nosso, é onde a gente conta também com o apoio de todos que estão na cadeia para valorizar principalmente esse pequeno e médio produtor que precisa permanecer na atividade. Perfeito, então, o que você está colocando aqui, né, Fernando, ou seja, existe, sem dúvida alguma, uma ligação sobre o que o Stefano está colocando e o que você está trabalhando no dia a dia. Acho que essa questão que você colocou de vender solução sob a forma de serviço, ou seja, você, de fato, colocar todas essas facilidades ali para que aquele produtor possa não só fazer o processo como vocês observaram que dá o melhor resultado, mas também da melhor maneira, porque é isso que vai dar a ele cada vez mais a sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade, sempre volta a palavra ambiental, mas na verdade sustentabilidade é manter aquela atividade em funcionamento, seja ela economicamente, seja socialmente mantendo o produtor no campo, seja ambientalmente observando, né, todos esses ativos e minimizando a geração de passivos no campo. Juliana, você que está trabalhando aí na Secretaria de Agricultura para o Acessimento do Estado de São Paulo, quando você ouve essas duas apresentações, né, apresentação do Stefano falando de toda a ponta do consumo e o Fernando falando da parte de produção, onde é que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento se encaixa nesses dois mundos? Porque aqui são as duas pontas, né, o que que é de fato a sua visão da participação do governo, do Estado nos próximos cinco anos, dez anos? Como é que você hoje enxerga esse papel do governo? Acho que a gente tem, primeiro, um desafio enorme de lidar com os diversos, né, os vários universos que existem de produtores e incluí-los nesses sistemas, né, acho que no fundo quando a gente consegue fazer uma boa extensão rural, quando a gente consegue levar a informação, como o Fernando fala, né, de abarcar a tecnologia para quem é ali da cooperativa, para os cooperados, para os seus próprios. Da mesma forma, a gente, acho que, como produtores de tecnologia também, através dos nossos institutos, né, o Degobi falou também super interessante a questão do uso de biológicos no sistema produtivo, a gente chama também de manejo integrado de praga, né, em que você coloca um pouquinho de cada remédio, seja ele biológico, seja ele químico, para ter uma boa gestão e otimizar todo o processo. Então, a secretaria tem toda essa tecnologia, esse know-how, agora a gente tem que chegar nos produtores e ir fazendo com que essas tecnologias sejam de alguma forma universalizadas e a gente consiga subir o sarrafo, né. No fundo, tem muito produtor que às vezes não tem acesso à tecnologia, mas tecnologia que eu digo em todo o contexto, porque uma coisa é para que ele tenha uma maior eficiência produtiva, mas de outro lado você fala assim, poxa, tem um produtor que tem padronização, tem qualidade, tem recorrência, mas não tem uma nota fiscal eletrônica, né. Às vezes não consegue fazer um bom caderno de campo para reduzir os resíduos e, portanto, conseguir fornecer para um mercado que também tem uma exigência maior. Acho que os grandes desafios que nós temos são esses e aí trago também um dos projetos que são extremamente estruturantes da secretaria que é uma gestão mais renda, né, que o nosso grande objetivo é a gente, primeiro, entender qual é a demanda real, né, a gente trabalhar muito mais com a produção puxada, entendendo aquilo que o mercado quer e eu acho que com essa mudança de comportamento tão repentina, o Stephanie trouxe um pouco isso, né, houve uma mudança de hábito, né, as pessoas estão comprando online, as pessoas começaram a se digitalizar de uma maneira muito rápida, né, muito mais rápida do que a gente estava esperando. Então, como que a gente também leva essa tecnologia para o campo, consegue integrar os produtores nesses novos sistemas, consegue fazer com que eles alcancem esse nível e é muito difícil porque você vê, de novo, diferentes níveis de maturidade do produtor. Então, o que eu acho que o mais importante dentro do nosso processo de secretaria é a integração entre todas as diferentes áreas, conseguindo fazer com que a pesquisa chegue no campo através da extensão rural, que a defesa agropecuária e toda essa questão consiga ajustar e ajudar os produtores na qualidade, na segurança, na saudabilidade dos alimentos e aí a gente consiga também ter sistemas logísticos e de integração desse abastecimento. de fato, você olhar para as perdas que a gente tem no processo, 30% de perda, é um número altíssimo dentro do todo. Você vai para... Quando você escala isso, é uma perda enorme de arrecadação em todos os termos, seja ele do privado, seja ele do público. Então, a gente tem grandes desafios. O Mais Ação Mais Cê ainda tem o objetivo de integrar esses produtores com uma visão do todo. E quando a gente fala do todo, também o Estefani trouxe esse conceito do ambiental, o Degobi também, que é outro ponto essencial. Quando a gente faz toda a parte de regularização ambiental, mostra para o produtor como a propriedade dele é em termos de ativo, passivo, então, tudo aquilo que, na verdade, é uma reserva legal, mas será que ele não pode explorar comercialmente aquela reserva legal? Será que não tem condições dele ganhar também com tudo isso? Quando há um planejamento, quando há um conceito de gestão, quando a gente consegue, de novo, ensinar os produtores, mas fazer com que eles subam e entendam esse sistema de pensamento, de planejamento, de entender qual é a cadeia como um todo e não apenas produzir e produzir, a gente segue fechando esses elos e amarrando cada um desses sistemas, fazendo com que essa engrenagem gire de uma maneira muito mais refeitada, com muito mais fluência. Então, a gente tem alguns projetos em andamento, mas mais do que isso, integração dentro da secretaria, mas fora também, essas oportunidades de entender as demandas da cooperativa, os funcionamentos, a gente teve algumas vezes lá com o Degobi para entender os funcionamentos e qual que era toda a expertise da cooperativa para que a gente pudesse também aprender com esse processo, a APAS, eu falo do Stefani, mas lembro muito da APAS também, porque são grandes parceiros nossos, para que a gente consiga todo esse sistema ao AgroSP foi criado junto com a APAS para que a gente pudesse fazer essas interações, sempre conectando o mercado com a produção, tecnologia com o produtor, fazendo essas interações cruzadas, eu acho que é o grande segredo do sucesso e, obviamente, política pública não se constrói do dia para a noite, então são sempre todos os atores ali que a gente vai testando, às vezes a gente planta uma sementinha aqui, a gente espera um pouquinho, vai para outro lugar, planta mais um pouco e espero aqui que com todos os esforços, com toda a equipe dedicada, com todos esses parceiros que nós podemos contar e a gente sabe que estão ali voluntariamente ajudando o Estado, deixando a nossa contribuição, a gente ainda vai colher muitos frutos no final dessa gestão e no médio prazo, né, porque acho que a visão sempre tem que ser muito depois da nossa passagem, isso é o mais importante. Muito bom. Stefani, vou jogar para você aqui e depois também para os demais comentarem, o Brasil é um país muito desigual, vamos dizer, você tem todos os mercados, todos os níveis sociais dentro de um mesmo país, São Paulo tem diferenças em relação ao Brasil, mas também é uma sociedade desigual e a gente tem trabalhado para diminuir essa desigual desigualdade, mas diminuir de maneira com que todos ganhem, não aquele que tem deixe de ganhar para ficar igual ao que não tem, mas sim gerar desenvolvimento, principalmente na questão de emprego, a gente acredita que o maior processo de transformação de uma sociedade vem pelo emprego, pela oportunidade de fato de trabalhar e gerar sua própria independência. mais indo no tema da desigualdade, quando você descreve todas essas características do consumidor, das novas tendências, do que você está vendo, obviamente você está colocando dentro do, daquilo que você observa dentro do Carrefour, mas também dos seus concorrentes. E aí eu vou, de desigualdade, eu vou para a palavra concorrência, como é que estamos em termos de desigualdade e concorrência, porque a concorrência é desleal, você está fazendo uma série de fato de travas ou de, como a Juliana colocou, aumentando o nível da barra aqui, para que todo mundo jogue no mesmo campo. Aí o DeGolb tem que fazer a mesma coisa lá, ele vai, não, o produtor tem que fazer isso, de trabalho. Mas quanto disso é, se a gente conseguir pensar aqui percentualmente, quanto disso é a maioria ou é a minoria? Onde é que, em que estágio nós estamos para que isso seja a voz corrente, seja o padrão entre todos os submercados, entre todos os consumidores? Como é que nós devemos olhar isso? E sempre estou olhando aqui cinco, dez, onde é que nós estamos em termos de desenvolvimento? Até eu faço a mesma pergunta para o Fernando sobre a óptica da produção e aí a Juliana fecha para a gente com a visão aí do Estado. Gustavo, minha visão sobre a sua pergunta é o seguinte, eu acho que o setor mudou muito nesses últimos anos, se profissionalizou muito e está engajada através das associações, a Juliana estava citando, citou várias vezes a APAS, que é a Associação São Paulo de Supermercado, mas tem a APAS também, que é nacional, que está engajado nesses assuntos. E sem dúvida, o supermercadista entendeu, tem supermercadista cadeia internacional, temos alguns, algumas cadeias internacionais aqui no Brasil, e temos os regionais, grandes, pequenos, médios, médios e pequenos. eu vejo um movimento muito parecido em todos os supermercados, de realmente mudar as coisas, fazer a coisa acontecer, jogar no mesmo jogo, ou seja, claro que você sempre vai ter um ou outro que não vai acompanhar, que não vai seguir, que não vai se preocupar com a origem dos produtos, que não vai se preocupar com a saúde do consumidor, sempre vai acontecer, eu acho que na sociedade, Gustavo, você sabe disso, sempre tem aqueles que estão fora da lei, fora das regras, fora das normas, mas eu acho que uma minoria é cada vez minoria, eu acho que todo mundo, eu gostei muito do que a Juliana falou, que tem um sentimento de trabalhar juntos com todos os componentes da cadeia, eu acho que esse negócio de produzir, produzir no agro, como o Fernando falou, acabou, a gente sabe disso, tem uma conscientização dos players, que eles sejam no campo, que eles sejam na intermediação, muito forte, supermercado não é diferente, nós como líderes de mercado, temos um papel muito importante, eu acho que a gente de uma certa forma, é bom, porque a gente dá um direcionamento para o setor, mas eu acho que faz parte do nosso papel com alguns outros grandes internacionais e regionais fazer isso, e funciona na minha visão muito bem, vou te dizer uma coisa, nós somos hoje o primeiro comprador de carne no Brasil, se a gente não se preocupar com a questão do desmatamento, 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 nós vamos ter um sério problema, porque o consumidor ou está cada vez mais interessado em saber o que a gente faz para não comprar carne diária que vem de desmatamento e o terceiro setor também está vigiando de uma forma muito mais acurada do que antes, eu acho que não tem isso para mim de novo, eu acho que esse setor se profissionalizou muito e está cada vez mais engajado na questão de sustentabilidade, sem dúvida. Fernando, nessa linha, já tinha feito a pergunta anterior, mas aí o Estefano falou essa questão do desmatamento e de olhar a cadeia, a rastreadibilidade, como é que você, estando na ponta de originação de produto, como é que você faz com que você possa executar esse desafio sem que isso seja uma multa, sem que isso seja uma imposição, seja um defeito, mas sim uma questão positiva, acho que é um desafio grande para a cooperativa. Sim, agora o que é interessante é saber que os produtores, eles têm muito interesse em preservação, porque a maior demanda que a cooperativa tem hoje é por irrigação, nós estamos vivendo um período grande de estiagem, nós temos já problemas previstos para a safra de café, temos problemas previstos para a cana, para a laranja, então você tem acompanhado aí essa região aqui de São Paulo, Triângulo Mineiro, o sul de Minas, foi a região do Brasil que mais sofreu, teve 70% menos precipitação do que o mesmo período do ano passado, então começa a surgir, nós temos também projetos de irrigação aqui, executamos, e a gente fez um projeto aqui, aí fica, eu vou fazer um convite para vocês, para conhecerem, nós fizemos um projeto aqui que chama Olhos d'Água, nós já recuperamos 60 nascentes de água, é um trabalho fantástico, um lugar que não estava mais correndo água, um trabalho de manejo, um trabalho técnico, de recomposição da mata, começou com patrocínio de uma indústria química do Paraná, e está surgindo tanta demanda de produtor, que ele paga uma parte também, mas a gente não está conseguindo atender, então está entrando um grande banco agora, que tem interesse também de vincular a imagem do banco a esses projetos de sustentabilidade, e eu convido vocês para conhecerem, porque o impacto que causa aonde esse rio vai correr, aonde essa nascente é recuperada, é impressionante, e aí a gente começou isso como iniciativa que a gente achava que não ia ter tanto interesse do produtor, é o que mais tem procura aqui hoje, é produtor buscando recuperar essa nascente, porque ele sabe que quando ele precisar de água, se ele não fizer esse trabalho, não vai ter água na propriedade dele, mesma coisa com o cadastro ambiental rural, mesmo antes da exigência, quando começou esse projeto que foi aprovado lá na Câmara, quatro, cinco anos atrás, teve muita procura de produtor buscando estar regularizado, a gente tem atendidos no total com projetos que nós fizemos e que nós acompanhamos mais de 10 mil, só dentro da Copercitos, essas tecnologias, vários produtores estão buscando, eu queria rapidamente falar do trabalho, nós temos visto dentro das oportunidades e da diversidade, eu quero falar de um projeto que a gente apoia aqui que é o Mulheres no Campo, então hoje, as mulheres que ficavam antes só com trabalho doméstico nas propriedades, elas estão trabalhando, estão dirigindo, pilotando máquinas, colhedoras de cana, máquinas de mais de um milhão de reais e estão conseguindo um melhor resultado que os homens, estão conseguindo menos custo de manutenção, estão conseguindo melhor performance dos equipamentos, nós em parceria com o governo do estado, fizemos uma FATEC aqui, o METEC, o ano que vem já começa o curso de Big Data do Agro, para dar oportunidade também para os jovens permanecerem com a família, encontrarem oportunidade diante de tantas demandas de tecnologias digitais, e outro dia eu estava numa live e me perguntaram, não te assusta ver uma mulher numa máquina gigante daquela? Eu falei, olha, outro dia eu entrei no avião, tinha uma mulher no comando do avião, eu me senti mais seguro, eu vou me assustar com uma mulher pilotando uma máquina agrícola, então eu acho que a gente tem um papel também de inclusão e de incentivar essa diversidade no agro, além dessa questão ambiental, que eu gostaria muito que vocês viessem aqui visitar e conhecer esses projetos que nós temos feito. Fernando, esse projeto Olhos d'Água realmente é fascinante, Stefan, não sei se você entendeu o projeto e não sei quem está nos assistindo se entendeu, mas ao longo do tempo o Brasil tem chuvas muito fortes, então à medida que você vai fazendo toda a parte de agricultura e conhecendo o território tropical, que é uma agricultura diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, muitos desses Olhos d'Água foram sendo assoreados, ou seja, chegou muita terra, muita matéria orgânica, então, Fernando, me corrija se eu estiver errado, mas você vai lá e você faz um buraco, você cavuca, faz um pocinho ali, uma 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 bacia de alvenaria de de concreto ali, aquilo começa, sai água do chão, parece mágica, sai água do chão, aquilo vai criando volume e essa água vai escorrendo e voltando a criar aquele leito natural até desaguar num córrego maior, num rio maior e, portanto, você vai reconstituindo. Eu, quando era presidente da Sociedade Rural Brasileira, Fernando, Estefano, Juliana, nós fizemos um projeto junto com o FBDS, que é do meu amigo Israel Klabin e fizemos um projeto de mapeamento hidrográfico de todo o Brasil, né, então a gente voltou em todas as linhas de óleos d'água e de de rios, então é o maior mapa hidrográfico que o Brasil já construiu, todo ele computadorizado e aí o Fernando, então ele está em cima da linha, ele está fazendo nascer nascer água, é um projeto realmente muito legal. Juliana, só para a gente ir fechando aqui, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, como é que você vê essa questão da desigualdade, ou seja, como é que a gente pode usar a tecnologia para realmente trazer desenvolvimento para as pessoas que hoje são aí as mais desfavorecidas, aquelas que não conseguem ainda chegar nesse nível de desenvolvimento, seja do agro, seja da comercialização, seja de maneira geral. O que eu vejo, quando eu escuto o Degobi falando dessa questão das mulheres, da questão dos jovens, a gente tem um grandíssimo desafio de promover cidadania no campo, de garantir com que as pessoas que moram nas áreas rurais tenham, de alguma forma, o mesmo nível de serviço que as pessoas na cidade, que elas consigam estar ali na sua propriedade, assistir no Netflix, consiga ter acesso à internet de banda larga, consiga ter acesso a essas tecnologias. Então, acho que um dos grandes desafios é a gente, o Degobi também citou um dos projetos, tem gente que não tem endereço, que não consegue simplesmente pedir para a cooperativa entregar num endereço específico ali, com o CEP, o número e tudo mais, ou comprar na internet, enfim, a gente tem vários desafios de inclusão que passam por a gente fazer com que a pessoa que mora no campo seja e consiga se sentir de fato um cidadão, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios e o que trouxe, talvez, o maior desafio da modernidade dos tempos atuais é a conectividade, né? É uma discussão, a gente fala de máquinas que andam sozinhas, que rodam via satélite e, às vezes, a gente tem regiões e muitas regiões que não tem um sinal de telefone que a pessoa não consegue ter o mínimo, né, de conexão. Então, são desafios do Estado, são desafios propostos, a gente está debruçado realmente nesses desafios para tentar promover, para tentar incluir, buscando caminhos que sejam viáveis para que a gente consiga fazer essa inclusão e a gente não faz isso sozinho, né? Quando a gente fala da cidadania no campo, quando a gente vê que a necessidade de trazer atrativos para fazer com que os jovens permaneçam na propriedade, não busquem fazer uma faculdade, virar doutor e sair ali, né? A gente escutou muito isso, eu que tenho uma procedência ali, embora meu pai não seja agricultor, meu avô e meu bisavô foram, a gente vê muito essa questão antiga ainda de muita gente vai estudar e vai para fora. E agora, acho que a tendência que a gente tem que estimular é estude para você ficar, né? Eu acho que quando a gente vê essa iniciativa da FAPESP de fazer big data do agro, quando a gente traz essa promoção e inclusão, fazendo com que seja atrativo também as tecnologias, o marketing, tantas coisas importantes da gestão de uma propriedade, fazendo com que isso seja uma realidade do jovem também e passa a ser sedutor para esse jovem também, se especializar para ficar no campo e não para sair, acho que é um ganho importante que a gente tem, mas para isso a gente tem que dar infraestrutura, a gente tem que ajudá-los também a conseguir acessar esses serviços. Então, a gente está debruçado, nós entendemos que é um desafio tremendo do Estado de oferecer essa infraestrutura, de novo, os parceiros são essenciais, mobilizar os municípios, está vindo toda uma nova leva de prefeitos ali que precisam também entender a responsabilidade que é você olhar além daquilo que está o asfalto, você olhar além daquilo que está a iluminação pública e a gente conseguir juntos ali transformando devagarzinho a integração de todo esse território rural às pessoas que estão na cidade e a gente conseguir um fluxo ali mais simples, mais fácil, mais rápido e que garanta esses serviços, esse nível de serviço a todos. Então, acho que é um desafio tremendo que nós temos e digo nós, nós todos cidadãos, tanto os que estão na secretaria, no setor privado, no terceiro setor, produtores rurais, toda a equipe da secretaria, porque todos nós estamos nos adaptando a novas eras e a gente vê que enquanto o The Globe consegue enxergar ali uma máquina de um milhão de reais sendo pilotada de uma maneira automática que a gente tem produtores que ainda estão muito atrás. Então, a gente só promove desenvolvimento, a gente enquanto país, enquanto nação, só se desenvolve quando a gente também não deixa muita gente para trás. O ideal é que não deixe ninguém para trás. Então, acho que esse empurrãozinho que todo mundo vai fazendo junto, a gente vai promovendo as mudanças que precisa e vai desenvolvendo em todo mundo enquanto Brasil, enquanto São Paulo, enquanto paulistanos, paulistas e, enfim, está todo mundo aqui dedicado para isso. Muito bom, super legal. Acho que essa é a visão, né, que a gente tem dentro da secretaria desde o primeiro dia. Acho que a preocupação é que a gente consiga, através de todas essas novas regras, né, ou novas exigências que foi colocado aqui pelo Estefane, que o Fernando descreveu muito bem o que a cooperativa tem feito com seus associados e a Juliana descreveu, tem sido a nossa preocupação na secretaria. Ou seja, que isso não seja um fator de exclusão, que a tecnologia não seja um fator de aumento da desigualdade, que essas regras todas possam realmente ajudar a todos esses brasileiros, né, aqui especificamente os produtores rurais, que eles possam ser erguidos e possam participar desse todo. Então, acho que é muito importante que o consumidor, que a cada momento que ele entra no supermercado, que ele entra em qualquer lugar durante o seu dia, cada decisão dele vai, sem dúvida alguma, influenciar toda a cadeia produtiva. Ele volta lá atrás no que o produtor, que o Fernando cuida, está fazendo para poder entregar aquele produto lá na frente. Então, o desperdício, ele é um resultado de muitas ações, de muitas pessoas no mundo todo. Então, acho que essa preocupação minha como secretário e da equipe da secretaria é que a gente possa desmistificar cada um dos elos da cadeia. Todos nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo e esse objetivo é óbvio que tem interesses comerciais, isso faz parte do sistema capitalista que nós vivemos e é o sistema capitalista que impulsiona a inovação, que impulsiona o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é essa preocupação com cada um dos elos para que o elo mais fraco que é aquele que define a força da corrente, a força da cadeia, que ele seja levantado para que essa força seja a maior possível. Pessoal, eu queria só fechar aqui com um tema que eu sempre trago, que é uma palavra que define essa nossa roda de conversa aqui e agradecer cada um de vocês. Eu começaria com o Fernando, passo para a Juliana e fechamos com o Estefane. Só uma palavra para fecharmos a nossa noite. Bom, eu vou dizer uma frase, soluções integradas são resultados sustentáveis. Esse é o nosso lema aqui, a gente precisa cada vez integrar mais soluções e ações. Juliana? Bom, vou repetir a frase que a gente escuta quase todo dia aqui, que é quase nosso lema, é integração total, engajamento absoluto, todo mundo junto, a gente com certeza tem resultados excepcionais. Muito bom. Estefane, você fecha a nossa roda aí. sem dúvida, democratizar alimentos de qualidade para todos, porque todos merecem o melhor. Muito bom, e eu fico aqui com uma frase de agradecimento, acho que cada vez mais nesses nossos encontros às quartas-feiras, às seis e meia da tarde, cada semana a gente traz personagens diferentes do nosso agro, o agro é amplo, o agro está presente no nosso dia a dia, e na semana que vem nós vamos discutir papel e celulose, que é uma outra dinâmica importantíssima, não só do papel para se escrever, mas toda a parte de embalagem que levam os alimentos, com o aumento dos deliveries ou das vendas online, das entregas, cada vez mais, esse é um insumo super importante e cada vez mais o agro fica presente na vida de cada um. Pessoal, super obrigado, obrigado pela participação aqui, obrigado a todos que tiveram paciência de nos ouvir e tenho certeza que aprendemos muito essa noite e o Caminhos do Agro de São Paulo fica por aqui. Um grande abraço. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.